Sobreviver vendendo livro é uma questão complicada, porque quem vende livro é a livraria. O grande problema da gente é sobreviver fazendo livro. E o fazer livro é que é difícil, porque livro no Brasil é muito caro. A impressão de livro é muito cara, a preparação de livro é muito cara. E isso faz com que o livro acabe com um preço que faz com que as pessoas não comprem. E o resultado disso fica muito difícil para você fazer livro, e mais difícil ainda é vender. Imagina em uma livraria igual a Sará, por exemplo, São José do Preto, quantos títulos tem ali dentro? Se você não for lá determinado a comprar um livro, que você já tem um nome, vai chegar e comprar, você vai pegar algum livro aleatório. E aí o instrutor fica dependendo de você ser, de o livro dele ser aquele aleatório que você pegou para comprar. Então quer dizer, é difícil para viver fazendo livro assim como é difícil viver vendendo livro.